Falar que sim, que você tocou no assunto, foi de... Se você acordar todo dia, olhar a situação, olhar a sua situação daquele momento, o que você tá vivendo, e você falar pra todo dia, você falar pra mim, você mesmo, eu, tudo isso que está acontecendo aqui, eu sou o culpado, ou é por causa de mim, né? Então, assim, você tem o controle daquilo. Se você tá, sua vida está assim, do jeito que você não quer, gostaria de estar, é porque você proporcionou, de alguma forma, aquilo pra acontecer. Muita gente, né, com o que você tá falando, muita gente acontece, senta na cadeira da vítima, né? Nossa, aconteceu porque isso aconteceu, porque o governo é injusto, porque isso é injusto, porque isso é injusto. Aí você começa a botar um monte de desculpas que aconteceu na sua vida, porque você não quer estar, você não está onde gostaria de estar, né? Então, não reclame dos resultados, não é que não reclame, né? Isso não é uma coisa negativa, mas você não vai ter o resultado de alguma coisa que você não trabalha. Se você fizer a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado sempre. Mas o mais importante pra mim é você entender o quanto isso é empoderador, né? E esse conhecimento é que deve ser passado pra todos, sabe? Assim, cara, você decide o que você quer pra tua vida em todos os instantes. Mas como assim? Isso? Você pensa o que você quiser, ninguém controla os teus pensamentos. E tudo existe na vida da gente. Exato. Primeiro, nasce no pensamento. Depois, vai pra uma ação, entendeu? Então, assim, cara... Exato. O que você está pensando? Tem que estar coerente com os teus valores e tem que estar coerente com as tuas ações. Porque imagina eu penso uma coisa e faço outra. Aí, meu irmão, né? Imagina se eu estou pensando coisas ruins, alimentando coisas ruins. Cara, dificilmente vai sair uma ação legal, né? E a gente está tocando cada vez mais nisso, né? O ser humano... Eu acredito muito no ser humano, tá? Então, assim, se vier alguém e falar... Pô, o mundo está pior. Olha o que está acontecendo. Eu vou olhar já meio de lado, assim. Não acredito, né? Eu acredito que o ser humano evolui com o atrito. É, o atrito, né? O universo é atrito, sabe? A gente precisa de desafios. A gente precisa perder pra valorizar, né? A gente precisa de desafios. E a gente está evoluindo. Ah, mas o mundo vai acabar. Ué, o mundo físico pode acabar, mas o emocional vai ficar aí, o espiritual, né? A gente... Entendeu? Então, assim... Tanta coisa, exato. Pode ser que a gente destrua o mundo físico, mas... É apenas uma parte, né? Olha o tamanho do universo pra gente chegar e falar o mundo vai acabar. Pô, é um pentelho... Que arrogância, né? Uma arrogância, uma prepotência enorme ao ser humano. Então, eu acredito muito nesse desenvolvimento, né? Que é um desenvolvimento muito mais emocional, né? Muito mais espiritual do que físico em si. Mas o físico também está ali, né? Porque nós estamos vestidos desse corpo físico pra experienciar tudo isso. Então, o físico está ali. Não tem como ignorar o físico, né? E esse conhecimento é muito importante, né? É muito interessante que isso te traz um poder muito grande e transformação na tua vida, né? Sabe? Você fala, cara, olha que legal. Se eu sou o resultado de todas as minhas escolhas e hoje eu estou em um lugar que eu não estou me sentindo confortável, então eu vou mudar, porque amanhã eu quero estar naquele lugar ali, entendeu? Né? Aí muita gente, assim, às vezes pode falar, que eu já escutei, né? Porque eu converso muito sobre isso, assim, porque eu agora estou aprendendo sobre, muito mais sobre isso, né? Que você está no controle, você escolhe todas as suas coisas que você quer. E aí o pessoal fala, ah, mas o quê? É a força do pensamento? Vou pensar e vai aparecer? Não, não é assim. Se você começar, vamos dizer, você escolhe a falar, ó, eu quero ter uma vida, não sei, vamos dizer, a pessoa que quer ter uma vida saudável com uma independência financeira, por exemplo. Aí a pessoa fala, ah, mas eu vou pensar e isso vai acontecer. Não, você vai pensar, a força do pensamento começa. Eu quero fazer isso. Aí qual o seu primeiro... Aí você, disso, você já começa a quebrar as coisinhas que você tem que fazer para chegar lá. Então tá, então aí, minha alimentação tem que melhorar. Aí agora tem que começar a ver o lado positivo das coisas. Aí eu vou começar agora a juntar um dinheirinho aqui. Então assim, as coisinhas, pouquinhas coisinhas, tudo foi proporcionado pela força do seu pensamento primeiro. Depois você começou a rever o que você está fazendo, as suas ações. Aí depois você vai começar a agir nessas ações. E aí depois você vai começar a ver os resultados de pouquinho em pouquinho. E quando você vê, você já está lá. E não viu passar esse tempo porque você já está ajustado em todos os níveis ali da sua vida que está tocando num flow, num estado de flow que você falou que já está fluindo, né? Eu acho que é esse o processo mais ou menos. Outro dia desse eu li um negócio muito legal, cara, assim. Muito legal, né? Você não tem a opção de treinar ou não treinar, né? Então a gente fala assim, vou para a academia treinar. Não existe essa opção. Mas como assim não existe essa opção? Porque se você não for para a academia treinar, você está treinando outra coisa, né? Então assim, todo momento na vida você está treinando. Todo momento na vida. Você está treinando relaxar, você está treinando meditar, está treinando comer, está treinando pensar. Você está treinando todo momento da vida você está treinando. Então assim, desculpa meu amor, mas você está treinando, tá? Assim, não tem essa. O que é que você está treinando? Me diga o que é que você está treinando. Porque não existe essa opção, irmão. Exatamente. Não existe. Então, assim, se você sentar no sofá, pegar uma pipoca e um refrigerante, você está treinando. Não, não. Não é todo dia. Você está treinando ali. Não é todo dia. Treinando é fazer isso. Quanto mais você bota tempo em certas coisas na tua vida, aquilo vai se tornando um hábito. Os hábitos são as regras da vida da gente. As exceções, tudo bem. Se você pega uma pipoca e um refrigerante de vez em quando, tudo bem. Aquilo ali vai ser uma coisa pontual, entendeu? Mas é um treininho que você deu. É que nem você fala assim, pô, eu nunca corri na praia. Chega um amigo teu e fala assim, vamos dar uma corrida hoje na praia? Você vai lá dar uma correntinha. Você vai voltar dolorido. Mas você só correu uma vez. Você acha que você vai ter resultado daquilo? Não. Você não vai ter. Que nem a pipoca com refrigerante também não vai te matar, irmão. Não vai mesmo. Entendeu? Agora, se você sentar a tua bunda na almofada todo dia de manhã e meditar, você acha que vai acontecer o quê? Pô, então assim, meu irmão, se você planta coco, nasce coco. Você planta banana, nasce banana. Não tem erro. Não tem erro. Então, assim, onde você vai botar energia? Onde você vai botar foco? Vai produzir algo que você mesmo se esforçou para. Então, onde é que você vai botar? Você quer ter amor na tua vida? Você tem que vibrar no amor. Você quer ter perdão? Você tem que vibrar no perdão. Você tem que vibrar no perdão. Obrigado.